Tami, para tudo! De fato, eu não aguento mais o meu cabelo, as minhas pontas estão ridículas, eu estou prestes a cortar o meu cabelo inteirinho. Ih, calma, não corta, recupera, amiga! Cheguei, gente! Tudo bem aí, hein? O que temos hoje? O que temos hoje? Hoje temos briga em casa, porque alguém vai xingar a gente, porque a gente vai ter que ir lá na cozinha buscar o ingrediente. Um não! Hoje vários ingredientes pra passar no cabelo. Sinto informar esse povo de casa que não aguenta mais vocês assistindo esse vídeo e buscando ingrediente na cozinha pra usar no cabelo. Mas nós vamos ter que continuar. Todo mundo aqui nesse canal ama receita caseira, ama passar ingrediente da cozinha no cabelo, porque faz maravilhas! O que eu posso fazer? O negócio é bom! Bom porque faz super bem pro cabelo, deixa o nosso cabelo maravilhoso, além da gente gastar bem pouquinho. Gente, para tudo! Hoje eu reuni os melhores ingredientes. E eu estou muito animada pra esse vídeo, porque um dos ingredientes é a nossa queridinha maisena. Sim, nós vamos usar a maisena. Lembrando que a maisena é mais um nome, né? Pode ser qualquer amido de milho. Estou muito animada, porque vamos usar a maisena hoje. Mas não só a maisena, eu resolvi trazer uma super hidratação power pra vocês. Tipo, a melhor hidratação da vida, porque eu vou misturar os melhores ingredientes que eu já testei até hoje. Isso é muito inédito aqui nesse canal. Peguei a maisena, que é a minha queridinha, a melhor da vida. Se você ainda não assistiu meus vídeos da hidratação de maisena, por favor, hein? Vou deixar aqui em cima. A maisena, todo mundo sabe, que deixa o cabelo maravilhoso, ajuda aquele cabelo que tá com muita ponta dupla, pontinha muito seca, cabelo que tá muito ressecado. A maisena super ajuda. E resolvi misturar junto com a maisena o creme de leite, que é uma das hidratações que eu mais gostei, que mais deu certo pro meu cabelo depois da maisena. Então, eu vou pegar o creme de leite e misturar com a minha queridinha pra ver o que que vai dar. Vou testar junto com vocês essa hidratação, que é super power. A gente vai gastar nada, porque a gente vai pegar da nossa cozinha. E vamos desligar esse vídeo no final com cabelo de salão. Tá, meu bem? O creme de leite é super oleoso, tá, gente? Mega oleoso. E não, isso não vai deixar o seu cabelo oleoso. Muita gente confunde achando que coisa oleosa deixa o cabelo oleoso, mas não, não deixa. O creme de leite só vai auxiliar a gente a devolver o óleo natural que o cabelo precisa. E depois a gente vai enxaguar tudo isso, a gente vai lavar tudo isso. Então não, não vai ficar óleo no seu cabelo. Não se preocupa, amiga. Decide misturar também azeite extra virgem ou óleo de coco, tá? Eu vou usar o óleo de coco, mas também pode ser o azeite. Quem tá animada aí com a hidratação mega power e super baratinha, a mais barata da vida, levanta a mão. Eu tô! Bom, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, porque eu sei que vocês amam. Não corta, recupera, amiga. E pra eu trazer cada vez mais, eu preciso de muito, 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 muito like aqui, tá bom? É um conteúdo que vocês me pedem muito, vocês me cobram muito. É um conteúdo que é difícil de fazer, porque eu tenho que testar a hidratação, tenho que ficar com a hidratação. Então, por favor, muitos likes aqui pra eu poder trazer cada vez mais. E eu quero pedir pra vocês também ativarem as notificações aqui do canal. Quando vocês entram no canal, tem um sininho desenhado. É só apertar nele, porque assim você vai saber de todos os vídeos na hora que eu postar. Você vai receber lá uma mensagem em primeira mão, dizendo que eu postei um vídeo, tá bom? Isso é muito importante pro meu trabalho, porque tem muita gente dizendo que não está recebendo as notificações dos meus vídeos e sentem muita falta. Então, eu preciso dessa ajuda de vocês, ativem as notificações, tá bom? E eu espero vocês também nas minhas redes sociais, porque lá a gente conversa, fica mais íntimo, é mais legal. Arroba Thameslot, meu Instagram e meu Snapchat. Miga, agora presta atenção, anota aí os ingredientes de hoje, dá pausa nesse vídeo, corre lá pra cozinha, traz os ingredientes e vamos salvar o nosso cabelito. Vamos! Música Bom, então depois que a gente fez o nosso mingauzinho, eu vou vir com creme de leite e colocar mais ou menos duas colheres de creme de leite. E agora a gente vai misturar tudo isso. Agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de óleo de coco, mas também pode ser de azeite, tá? Azeite extra virgem. E agora a gente vai colocar um pouquinho de máscara pra ajudar a misturar tudo isso. Eu vou usar a maionese, que é a da Salon Line, tá? É nutrição. Bom, gente, eu senti que precisou um pouquinho mais de creme de leite. Eu coloquei um pouquinho mais de creme de leite e um pouquinho mais do creme hidratante, tá? E pronto, aqui tá minha misturinha. Agora vamos aplicar. Bom, gente, eu tô com o cabelo lavado só com shampoo, tá? O que é muito importante. Eu lavei ele só com shampoo. Aqui ele já tá quase sequinho, porque a gente vai fazer nossa misturinha. E aqui está a misturinha, gente. Eu senti que a maizena ficou um pouquinho grossa demais, tá? Então se vocês puderem ou colocar mais leite na hora de misturar lá a maizena com a água ainda fria, ou colocar menos maizena, tá? Porque ela engrossou bastante e eu iria preferir se ela estivesse menos grossa. Mas não tem problema, tá? A minha tá um pouquinho grossa. Vou passar grossa mesmo, mas coloque um pouquinho menos de maizena ou um pouquinho mais de leite, tá bom? Lembrando também que na hora de misturar o leite com a maizena, o leite tem que estar frio, tá? Porque se você já mistura na panela quando o leite tá quente, a maizena não vai se dissolver e vai criar bolotinhas, tá? E não é o certo. O cheiro fica super bom, gente, mesmo porque só tem coisa boa aqui dentro. É tipo um power, é uma bomba que a gente vai colocar no cabelo e vai fazer maravilhas pro nosso cabelo, assim espero, né? Agora eu vou passar de mexinha em mexinha por todo o cabelo, como vocês já conhecem, e vamos lá. Então, ó, peguei aqui. E aí eu vou passar de mexinha em mexinha. Tá vendo, ó? Peguei a mexinha, vou passando. Vou fazer isso por todo o meu cabelo lá no banheiro e já vem. Bom, gente, eu apliquei por todo o meu cabelo. E agora nós vamos deixar 20 minutos no cabelo, tá? A maizena vai fazer com que seu cabelo fique um pouquinho duro aqui, ó. Ela vai secar e vai deixar o cabelo duro, o que é normal, não se desespera, amiga. Agora bora esperar um pouquinho e depois eu vou enxaguar lá no chuveiro. Bom, gente, voltei. Deixei uns 20 minutinhos mais ou menos e fui lá no chuveiro enxaguar. Como a gente usa óleo de coco, creme de leite, que é bastante oleoso, eu lavei com shampoo e condicionador, tá? Passei de novo o shampoo, tirei tudinho, depois passei um condicionador. Agora eu passei um levinho pra pentear. Não esqueça de passar o protetor térmico se você for secar o cabelo ou fazer chapinha. E cá estou eu, já senti o meu cabelo desmaiando no chuveiro, que é o que eu adoro, quando o cabelo desmaia, fica molinho. Já senti o poder dessa hidratação. Mas eu vou secar ele direitinho pra vocês poderem ver certinho o resultado final. Voltei, gente, com o cabelo agora seco e eu quero mostrar pra vocês o brilho que meu cabelo ficou. E ele ficou bem soltinho, o que eu adoro, né, gente? Vocês já sabem que eu amo quando o cabelo ficar bem soltinho na hora da hidratação. Muita gente comenta nos meus vídeos falando Nossa, ela vive descolorindo o cabelo, vive pintando o cabelo. Como que o cabelo dela pode ter aspecto tão hidratado, gente? Gente, hidratação caseira. Tem uma playlist enorme aqui, ó, que eu vou deixar aqui em cima. Cheio de hidratação caseira, que eu salvo meu cabelo gastando muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu amei esse teste que eu fiz de juntar as duas receitinhas. Ficou maravilhoso o meu cabelo. Não ficou nada oleoso, tá? Pra quem fica preocupado porque o creme de leite é oleoso, não. Ó, o brilho que o cabelo tá... Tá mara, gente. Eu amei, sério. Tudo que tem maizena, eu aprovo. Maizena é vida! Maizena é vida! Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de coração, porque eu amo trazer Não Corta Recupera Amiga pra vocês, que vocês ficam tudo animada, né? Não esqueçam do meu like no vídeo, hein, gente? Vou deixar umas playlists aqui em cima pra vocês continuarem aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.